Meu nome é Gabriel Reis, tenho nove anos e conheci a Cristo quando tinha quatro anos e presenciei o milagre de Deus por arma e mão. Decidi-me batizar para mostrar a todos que sou fiel a esse Deus que mudou a sua família. Quero morrer para o mundo e viver mais sempre com Deus. Quero agradecer aos meus pais que sempre me trouxeram a igreja. Agradecer a tia Flávia por ter me ajudado para trabalhar na iluminação. Ao João por tudo que ele me ensinou e a Deus por todos os milagres que ele fez em minha vida. A música que me marcou desde a primeira vez foi Graças Lourdes e Curitiba. Gabriel, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com meu coração e meu amor, mandou na fé, hoje, Senhor, graças a Deus. Sempre é dia, graças a Deus.